Música Muito bom dia pra você, 19 de setembro de 2019. Nós estamos ao vivo aqui pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, em mais um 6 Horas Notícias. Hoje dia 19, dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, aí muitas homenagens dos fiéis católicos. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo lá da Igreja de São José pra mostrar essas homenagens pra você aí de casa. E olha, eu já começo o programa de hoje mostrando os nossos destaques do dia. Vamos ver. Feirante é baleado ao reagir a um roubo na Zona Norte de Manaus. Os criminosos tomaram de assalto o carro dele com uma criança dentro. A vítima estava com o veículo estacionado exatamente aqui. Dentro do carro, uma criança de 3 anos, filha de um dos feirantes, dormia. Foi o momento em que os criminosos se aproximaram e anunciaram o assalto. Em Nova Olinda do Norte, moradores ateiam fogo na casa de um homem suspeito de estupro. No centro de Manaus, o antigo hotel Cassina vai ser restaurado. A ordem foi assinada ontem pelo prefeito de Manaus. O local deve ser restaurado, de acordo com a prefeitura, e todo aquele auge, o brilho, deve retornar e voltar a fazer parte da história amazonense. O mercado de trabalho está favorável para os jovens, é o que aponta uma pesquisa feita pela Secretaria de Planejamento do Estado. Mais de 1.200 vagas foram ocupadas por jovens entre 18 a 24 anos. E hoje, 19 de setembro, tem a tradicional novena de São José Operário, que homenageia o padroeiro dos trabalhadores e completa 20 anos de fundação. A gente já começa, então, falando aí da novena de São José Operário, né? 20 anos de fundação aqui em Manaus, uma novena tradicional aqui na nossa capital, que, olha, centenas de fiéis lotam a igreja de São José, lá no bairro Praça 14, na zona centro-sul de Manaus, todo o dia 19. Vamos ver. Na família da Neucilene, a devoção por São José existe desde quando ela era criança, herança deixada pela mãe, a Maria. E a última, né, que eu pedi foi que me desse força na hora que minha mãe faleceu, que ele me desse forças e ele sempre me dando, me dando aquela força. Nelson José, irmão de Neucilene, recebeu este nome em um ato de fé da mãe para homenagear e agradecer a cura alcançada. Devido ao acontecimento que tive, fiquei desfalecido, fiquei com vela na mão e, no desespero, a minha mãe colocou o meu nome de José em homenagem a São José, se eu voltasse. São José, o carpinteiro, o esposo de Maria, é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. A novena é celebrada no Santuário de São José, no bairro Praça 14, que vai acontecer em cinco horários diferentes. Uma das novidades deste ano é a inauguração do velário, um espaço dedicado para agradecimento e cumprimento das promessas. A festa de celebração dos 20 anos da fundação da novena de São José espera receber aqui nessa área cerca de 80 mil fiéis durante o dia todo. Quem comparecer aqui na festa também vai poder ajudar a comunidade doando alimentos não perecíveis. O alimento não perecível que os fiéis normalmente trazem às novenas e durante a semana na comunidade servem para que a gente atenda a essas famílias que precisam. Que boa ação, né? Eu vou ao vivo lá para a igreja de São José Operário agora para falar com a Bárbara Mitoso. Quero saber se já tem muitos fiéis. Tem sim, porque eu já estou vendo daqui muitos fiéis por aí, né, Bárbara? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias nesta quinta-feira, dia 19, dia de comemoração de São José Operário. Já tem muita gente aqui, sim, Mariana. Estima-se aqui mais ou menos umas 8 mil pessoas ou mais, né? Isso porque só dentro da igreja cabem aí umas 3 mil, mais 3 mil pessoas e aqui fora já está bastante lotado também. A missa começou agora há pouco, né? A novena começou agora há pouco. O padre já está ali no palco, né, fazendo as orações. E eu vou falar aqui com o Allan Kardec, que faz parte, né, dessa paróquia. Quais são os horários que vão acontecer essa novena hoje? A novena vai acontecer nos cinco horários de costume. Essa agora às 6 horas, a próxima às 9 horas da manhã, outra meio-dia, uma outra às 16 horas e a última do dia às 19 horas. E são 20 anos, né? Hoje são 20 anos de comemoração de São José Operário. Isso, hoje nós comemoramos 20 anos dessa caminhada, dessa demonstração, desse momento de oração, de intercessão, de louvor a Deus através da graça, né, da intercessão de São José. E Mariana, olha, São José Operário, né, é um santo aí conhecido pelos trabalhadores, na verdade, né, que sempre estão aí buscando. E muitas pessoas trazem, inclusive, suas carteiras de trabalho, né, para serem abençoadas, não é isso? Isso, o pessoal aqui traz carteira de trabalho, traz foto de parente, traz tudo. São José, ele é o patrono dos trabalhadores, né, e assim como o patrono da Sagrada Família também, né, das famílias de São José. Obrigada pelas informações, viu, Alain? Então, olha só, Mariana, você pode ver aí nas imagens que realmente já está bastante lotado, muitos fiéis recordaram cedo, estão aqui desde cedo, desde as primeiras horas da manhã para poder garantir aí um local perto do palco, né, perto da celebração e até mesmo lá dentro, porque a gente está aqui fora, aqui na quadra da paróquia, viu, Mariana, onde a gente, você está vendo que tem realmente muita gente. Mas lá dentro da igreja, lá dentro do santuário também, está lotado, viu, tem muita, muita gente mesmo aqui para comemorar esse dia de São José, esses 20 anos aí de comemoração ao santo, né, ao São José Operário. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco a gente volta com você para mais informações. Que bonito ver a igreja lotada, né, as homenagens aí dos fiéis católicos a São José Operário, muita gente aí pedindo principalmente por trabalho. A gente vai falar agora do Hotel Cassina, lá no centro de Manaus. Esse hotel vai ser restaurado. A ordem aí foi assinada ontem pelo prefeito Arthur Neto. O prédio histórico fica na esquina das ruas Bernardo Ramos e Governador Vitório, no centro, e abriu as portas em 1899. Foi o primeiro hotel classe A construído em Manaus. O nome Cassina é o sobrenome do primeiro proprietário, um comerciante italiano que ganhou fama e riqueza com o extrativismo da borracha. Com a crise da economia da borracha, o hotel foi vendido e virou o cabaré chinelo, local de boemia e palco das famosas polacas, prostitutas europeias trazidas pelos últimos barões da borracha. A decadência seguiu até os anos 70, quando fechou as portas definitivamente. A gente está aqui no que era o porão do Hotel Cassina. Hoje, abandonado. A gente vê muito mato, raízes de árvores, mas aqui era um local bem frequentado. Pelos barões da época, por fazendeiros, pelo empresariado. O local deve ser restaurado, de acordo com a prefeitura, e todo aquele auge, o brilho, deve retornar e voltar a fazer parte da história amazonense. O prefeito Arthur Neto assinou hoje a ordem de serviço que vai garantir a restauração do prédio histórico. Aqui eu não vejo melhor destinação do que fazer um polo de startups para os nossos jovens terem possibilidade de criar suas empresas, de fazer suas uniões de empresa com empresa e procurarem ser uma parte importante na inserção do Amazonas na nossa economia na era 4.0. Com o aval do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a prefeitura também anunciou a restauração de outros prédios históricos no entorno do antigo Hotel Cassina. A gente já está trabalhando numa legislação, junto com a CMF, numa legislação extrafiscal e fiscal para que incentive as empresas e startups virem para cá para esse ambiente que vai ser verdadeiramente inovador. A história do Hotel Cassina virou um dos inesquecíveis enredos da Escola de Samba Sem Compromisso em 1983, quando a dupla Celito e Aníbal Bessa transformou o desfile, ainda na Djalma Batista, em um grande cabaré. Ontem, um posto foi autuado por aumento no valor do combustível. O valor estava em R$ 4,45. E, olha, além disso, os motoristas precisam ficar atentos à qualidade dos combustíveis na hora de abastecer. Isso porque há casos de adulterações. O consumidor pode solicitar o teste de proveito. Vamos ver. A lei é clara. O motorista tem o direito de exigir a realização imediata de testes de pureza nos combustíveis vendidos nos postos de abastecimento. A regra ainda é desconhecida pelos consumidores. Conhece o teste da Proveta? Não, não. Mas eu já ouvi falar, já. Não é divulgado. A gente não vê falar, né? Então, é ruim para o consumidor. O teste da Proveta mede a porcentagem de etanol misturado à gasolina. Existem três tipos de testes que o revendedor é obrigado a realizar se o consumidor solicitar. O de teor alcoólico, densidade e o teste de bomba. Se o consumidor perceber alguma alteração no combustível, pode solicitar que o posto faça na hora um teste. Em cerca de 10 minutos, tem o resultado se a gasolina e o etanol estão com qualidade. Esse teste, ele detecta qual é o teor de etanol que está dissolvido na gasolina. É um teste relativamente rápido e simples. Caso seja encontrada alguma alteração no produto, o proprietário do posto pode pagar uma multa de até 2 milhões de reais. A gente tem muitos casos de denúncias que cidadãos abasteceram e depois alegaram que o motor do carro deu algum problema e o mecânico falou que era gasolina. Os postos de combustíveis são obrigados a manter no estabelecimento equipamentos necessários para a realização dos testes e não podem recusar-se a fazê-los. Se isso acontecer, o consumidor pode denunciar o estabelecimento à Agência Nacional de Petróleo pelo número 0800-970-0267. E olha, eu não tenho uma notícia nada boa para os consumidores. A Petrobras já anunciou aí que vai haver aumento no preço dos combustíveis da gasolina e do diesel nas refinarias. 4,2%, esse aumento com certeza deve chegar aí aos consumidores. Então, olha, hoje quem puder encontrar aí um posto de combustível com valor mais acessível aproveita para abastecer. A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, olha, se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Você viu só como é fácil sintonizar? Ajuda aí o vizinho, a tia, a mãe. Traz toda a família para ficar ligadinha na tela da TV em Tempo aqui no SBT Amazonas. E olha, gente, Manaus completa 350 anos para comemorar com você. A TV em Tempo, o SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais com entrevistas, especialistas, é claro. A gente abre espaço para que o povo manauara diga qual a cidade que quer para o seu futuro. É o nosso quadro Manaus do meu futuro. A Manaus do meu futuro é limpeza, saúde, infraestrutura e muito mais emprego para a população amazonense. É isso aí. Você também pode mandar os seus vídeos dizendo a Manaus que você quer com os temas saúde, educação, mobilidade urbana e segurança. Tudo aquilo que você deseja para o futuro da nossa cidade. Envie aí teu vídeo no formato horizontal com o celular assim, ó, deitadinho, tá bom? Então, fala seu nome, o bairro, né? E a frase, a Manaus do meu futuro é... Você vai enviar para o telefone que está na sua tela, 993276649. É o nosso WhatsApp, 993276649. E você participa com a gente. Agora são 6 horas e 23 minutos. Eu vou com imagens ao vivo lá da novena de São José Operário, no bairro Praça 14, que reúne nesse momento, olha só, gente, a quantidade de fiéis católicos em homenagem ao Padroeiro dos Trabalhadores. 6h24, não sai daí que a gente volta já. Música 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 Música